Alô vocês que nos acompanham, Rio Mafra Mix e a Companhia da Malha e aqui tem arraiá pra esse final de semana. Quem está conosco é a Dani, também a Cassi e vão contar pra nós como é que está esse arraiá na Companhia da Malha, Dani. Bom dia, Márcio, bom dia a todos os nossos seguidores, amigos clientes. Isso mesmo, a gente está com arraiá de promoções, arraiá de ofertas aqui em toda a loja, no setor feminino, no setor masculino, no setor infantil, no setor de calçados também. A gente tem tem aí também as opções agora pra festa junina, camisa xadrez infantil, né? Agora vem as festas junina, o pessoal está procurando, a gente tem aqui de opção para o seu menino, né? Temos também aqui vestidinho infantil, pras menininhas tem no adulto também, tá, Márcio? Camisa xadrez também tem no adulto masculino também, os homens que estão procurando, né? E a gente também tem aqui, eu vou mostrar algumas promoções do setor feminino, a blusinha básica, a neon, a partir de dezenove e noventa e cinco, e temos a calça de moletom masculina, trinta e nove e noventa e cinco. Dentre essas tem muitas outras ofertas também, né, Márcio? É, o nosso crediário é próprio em até dez vezes sem juros, né? Não, lembrando que não fechamos pra almoço, né? Nosso atendimento hoje até as dezoito e trinta e temos estacionamento próprio da loja também, você que quer vir fazer suas compras, não acha um estacionamento aqui, fique tranquilo que a gente tem o estacionamento próprio da loja também e venham pra cá, venham aqui pra companhia da Malha que estamos aguardando vocês pra esse arraiá de ofertas aí com a gente. Já que é o arraiá, muito obrigado comadre Dani, comadre Cássio, obrigado. Obrigada a vocês também, obrigado a todos os nossos seguidores. Então, vocês estão nos acompanhando o arraiá de ofertas aqui na Companhia da Malha, aqui no centro de Mafra, endereço já tradicional no início da Matias Piquenique, Companhia da Malha e o arraiá de ofertas pra vocês que nos acompanham no Rio Mafra Mix.